Feita para todo o mundo Tem o todo o mundo Uma hora a conta chega Há novidades do patrão? Eu devido que o Sr. Justino escape deste. Eu sinto que o acidente foi por minha causa. Eu sinto-me culpado, fila. Olha, é para aprenderes a manteres a boca fechada. Graças ao Nosso Senhor do Bom Fim que este acidente aconteceu. Não digas merdas, filó. Merda? Mas qual merda, Kim? Então tu não percebes que a única forma de nos safarmos e manter o segredo é com o patrão morto?